Voltando com o espaço feminino no assunto, o convívio com os animais de estimação. Meninas, a gente viu no bloco anterior, aquele informativo, e uma das coisas que a Dani pontuou ali, é que o cachorro não deve ser um presente, um bicho, um animal de estimação não deve ser um presente. Bia, você estava contando aí um fato interessante sobre isso, né? É, de uma pessoa que tinha perdido o seu cachorrinho, e no momento não estava, nem com cabeça, nem ela queria fazer outras coisas na vida dela, e ela acabou sendo presenteada com o cachorro. Ela agradeceu o presente, e chegou e falou assim, olha qual é o canil, porque eu vou devolvê-lo. E a pessoa se sentiu assim, achou que era um absurdo, todo mundo começou a questioná-la, mas ela, gente, eu estou sendo consciente, eu não tenho como, eu não estou no momento, né, querendo dedicar de 12 a 14 anos para esse animalzinho, né, eu agora, eu perdi o meu, cuidei, tudo bonitinho, mas agora eu quero poder viajar, fazer as minhas coisas, né, é ser consciente. Que é uma opção de vida que você faz, né? Claro, claro. Você sabe que muitas coisas você vai ter que deixar de fazer para ser responsável. Se a pessoa disser, eu quero ganhar, né, eu quero. Exatamente, eu quero esse, assim, 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 a família toda quer. Aí, se você chegar sem perguntar, show. É, mas geralmente, todo esse caminho é uma vida, né? É uma vida. Não é uma época do ano. Exatamente. Não é a Páscoa para você ganhar, dar um coelhinho e acabou a Páscoa, acabou o encanto. Se nem é um problema, um animal pode, de repente, você não está bem naquela hora, né? Você não tem estrutura para receber ele, estrutura emocional, física para receber o animal. Exige toda uma dedicação, todo um cuidado. E uma coisa que é muito importante, a gente precisa delimitar. O que é normal para a gente, às vezes, não é normal para ele. Então, tem coisas que a gente invade o espaço. Por exemplo, o uso de perfume, que o alface deles é muito mais apurado que o nosso. A gente está sentindo num nível que é agradável para eles, aquilo é muito mais forte. Eu não compro material de limpeza, qualquer material de limpeza. Eu só uso o... Eu não compro produtos específicos. Espeito aí, o Herbal Vete, né? É o que eu uso na minha casa, pela opção de perro, meu animal. Nada de cera, nada de... Nada disso. Polificado de ângua. Não pode. Sim. É realmente essa visão que é necessária, né? A Graziele estava falando que a decisão dela, então, nesse momento, é altamente consciente. Parabéns, por tira. Obrigada. Claro, porque... No momento vai poder. O cachorrinho, o gatinho, tem que fazer parte da família, né? Então, se você não tem essa possibilidade de estar cuidando, eu tenho uma amiga que ela abriu mão, assim, das viagens, a não ser que ela leve o cachorrinho com ela e mesmo assim, se for perto, porque se for muito longe o cachorrinho também não aguenta, né? Não suporta. Mas ela abriu mão, ela está sempre em casa, onde ela vai, ela está com o cachorrinho, porque faz parte, ela tem como parte da família. Essa foi a opção da vida dela. Eu tomei a decisão de fazer viagens muito curtas, por conta do meu cachorro, do pet. Mas foi uma decisão que eu assumi, porque a responsabilidade de tê-lo me levou a isso. Então, assim, porque eu fui fazer uma viagem, não era tão longa, mas fui fazer essa viagem e procurei, estudei um canil que pudesse hospedá-lo. E ele, quando ele retornou, ele ficou muito mal. Ele não se adaptou bem, não. Entende, aquilo definiu as futuras viagens. Então, assim, foi uma decisão minha. Então, até nisso, né, é por isso que a gente estava falando da Lúcia sobre estilo de vida. Tem que saber qual é a sua disposição, o seu tempo que você tem para dedicar ao animal. Ele não é simplesmente um animal, é um ser ciente, um ser que sente, assim como nós, né. Agora, é interessante a gente perceber, né, Tônia, a questão do animal, do animal, da espécie. E porque cada espécie pede uma projeção para a saúde desse animal diferente, né, diferenciado os cuidados, não é isso? Sim. Por exemplo, gatos não recebem todas as medicações que um cão recebe. Eles têm as particularidades, assim como uma ave não vai receber a mesma medicação que eles. Todos os processos de vacinação, vermifugação, são diferentes e adequados a cada um. Cada espécie. Por isso que é importante você procurar o médico veterinário, porque às vezes você faz a medicação do animal por conta própria e aquilo causa um dano inestimável, assim. Ele acaba passando por um processo que seria evitado se você tivesse primeiro procurado o médico veterinário. Até uma internação, em alguns casos o animal até morre. É óbito. E é muito sério isso. Agora, Beatriz, em algum momento você acha que a saúde do animal interfere no adestramento dele, né? Sim, com certeza. Por exemplo, o animal que está se alimentando mal, aí você vê logo no condicionamento desse animal que tem alguma alteração, né? Teve, foi recente, né, que a pessoa só procurou um veterinário porque nós vimos no treinamento. A gente começou a olhar, o cachorro estava mancando, né, e aí eu fui interromper e falei assim, olha, o seu cachorro está mancando. Ah, não, isso sempre acontece depois que faz exercício. Isso não é normal. Vai no veterinário, né, vai procurar fazer alguns exames, raios X, porque esse cachorro tem algum problema, né, pode ser de uma displasia, alguma coisa do tipo. Ah, não, que eu achei que era normal. Não, sentir dor não é uma coisa normal. Então tem pessoas que assim, ou às vezes porque não quer gastar dinheiro com veterinário, que aí eu falo. Toda vez que vem falar comigo, você é veterinário, porque como eu tenho muito cachorro, já tive vários, você até tem alguma noção, mas tudo eu falo assim, gente, eu vou no veterinário, eu vou no veterinário. A minha cachorrinha, né, ela estava com dor de barriga. A princípio, uma dor de barriga normal, quando eu levei no veterinário, ela estava com linfoma. Entende? Então assim, não é, pode ser uma coisinha simples, mas nem sempre. De repente, nessa coisinha simples, tem uma coisa muito grave, né, a nossa sorte que a gente pegou no início, a gente conseguiu dar uma qualidade de vida para ela com quimioterapia durante um ano, mas ela poderia ter morrido em um mês, dois meses. Se ficasse só naquela história, o pessoal fica em rede social, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e você está matando o seu animal. E aí tem gente que faz, que às vezes não quer ver por causa do custo, se eu levar no veterinário, tem que pagar. Sim, é um profissional, é um médico, né, só que de animais, não é de gente. Agora, a importância dessa carteira de vacinação está correta, né? É, é muito importante, até para o animal poder viajar, acompanhar o proprietário. A verifugação também. A verifugação também, até na convivência com outros animais, para não ter nenhum problema de contágio. E uma coisa que é importante também, é que a gente fala muito da saúde física, mas a gente precisa dar atenção à saúde mental. Não é porque é um animal que a gente não olha para esse lado. A gente precisa ter um acompanhamento da saúde física e da saúde mental. E aí entra o papel do médico veterinário que trabalha com o comportamento animal, junto com o adestrador, com o treinador, para dar todo o suporte também para a parte mental do animal. E a parte emocional dele, ele vai reagir de acordo com o ambiente cristal. Exato. Se ele estiver num ambiente de conflitos, de coisas, ele vai se sentir também hostilizado. Provavelmente, vai ser aquele animal, quando for passear, vai sair latindo para todo mundo. Falta de socialização. Uma coisa que está acontecendo muito é a humanização. As pessoas transformando o cachorro em humano. Vestindo roupinha, botando lá no cabinho. Aí eu falo no seguinte, a gente gosta do cachorro por ele ser cachorro, né? Por ele ser aquele indivíduo diferente do humano. Por que você vai transformar em humano? Eu falo que não tem lógica. Eu acho que aí é uma falta querendo tamponar uma outra falta. Sim, com certeza. É uma carência que ela está querendo com a presidência. É uma carência. Aí quer transformar o bichinho no ser humano. Então vai conviver com os seres humanos. Agora deixa o cachorro ser cachorro, porque ele é feliz assim, gente. Não vamos começar a transformar. Eu fico... Às vezes eu olho cada coisa e falo assim... Vestido de baradinho. Gente, batadinho. Não, eu já conheço o cachorro que tinha closet. Tinha uma cachorrinha que tinha oito... Closet, tinha oito biquínis. Não, eu falei, eu não tenho oito biquínis, gente. Agora também existe mobiliário, para mobiliário com cama, criado mundo, guardar roupa. Carrinho para passeio. Olha, não, cachorro não é para andar no... Cachorro é para ir no chão. Isso é outro programa, né? É outro programa, porque... Gente, não, é que é assim, essa coisa... A gente tem que colocar duas coisas muito importantes aqui. Essa humanização, ela está numa via que ela é altamente prejudicial. Total. Tanto para o ser humano, porque está tentando lidar com uma falta que ele poderia resolver de uma outra maneira, mais direta, mais assertiva, e ele está fugindo daquilo, ou... E também, ou não. E também para o animal, que deixa de ser animal. Não é? Isso aí é uma coisa muito séria. Que perde a identidade. Perde a identidade. Total. Total. Meu Deus do céu. Agora, eu queria só apontar uma coisa. Hoje eu vi uma cena... Hoje o meu dia foi assim, né? Bastante observações... Direcionadas para o meu grau. Eu vi uma cena que eu queria só comunicar para vocês aqui o seguinte, que é porque eu acho isso um absurdo. A pessoa pegou o animal e abriu a porta do carro e soltou o animal com guia e tudo. Ele soltou o animal, fechou a porta do carro e foi embora. O animal, eu, a pessoa foi embora e não viu como é que ficou o animal. O animal ficou emocionalmente, sabe assim... Desesperando. Ele corria a rua toda desesperada atrás daquela criatura que deixou ele lá, entende? Isso é um amor incondicional. Eles não pedem nada em troca e amam a gente. Não importa como a gente chega em casa. Você pode ser preto, branco, amarelo, verde, ter tomado banho, estar cheirando, estar fedendo. Ter brigado com ele... Ter brigado com ele, ele vai estar sempre do teu lado. Gente, o apelo que eu queria fazer é o seguinte. Não faça isso e não permita, não apoie ninguém a fazer isso. Não dê essa ideia para ninguém. Não, leva para a estrada, abandona lá. Não faça isso. É um pedido. É um apelo. Não faça isso. É desumano isso. E existe lei contra isso. Contra os maus tratos. Contra maus tratos. A pessoa, se você anotar a placa, conseguir anotar a placa, essa pessoa pode ser punida criminalmente. Porque existe lei contra isso, contra maus tratos. Eu não vi, não consegui ver a placa. É, não, porque você pega de surpresa, né? Foi um negócio que eu estava ali. Aquela coisa assim, a pessoa abre e vai embora. Eu já vi um filme. Deve ir jogar uma bolinha para o cachorro ir correr. Sim, sim. O cachorro foi correr para brincar com ele. Amarra num poste, amarra em porta de ONG, de hospedagem, abandona. Marca banho, paga o banho. Não tem em qualquer lugar, eles não têm limite. Vai no pet shop, paga o banho, vai dar um telefone errado e vai embora. E cães de raça, tá? É. Pessoal, acho que isso é só... Ah, sem raça definido? Não, tudo de raça também. Então, assim, a gente está aqui fazendo um convite, é que se você não tem condições, de todas as formas, né? Para não ter um animal, não tenha. É simples assim, é que nem a Grazi está falando. Eu não posso, não vou ter. Acabou, pronto. Né? E, assim, isso é muito importante o que está acontecendo aqui, porque é legal essa consciência. Porque eu estava ouvindo um... Estava vendo, lendo um artigozinho, que uma criança, um bebê nos Estados Unidos, era deixado com uma babá e um cachorro. E esse cachorro começou a identificar os maus-tratos da babá com a criança. Quando os pais chegavam em casa, esse cachorro rosnava para a babá e latia. E os pais ficaram assim, mas ele é tão doce o cachorro, que comportamento é esse? E os pais decidiram deixar alguma coisa para registrar se havia algum problema. E conseguiram detectar. E na hora em que a babá gritava, batia na criança, o cachorro só não fazia mais, porque o cachorro estava ali, entendeu? Impedindo que a coisa ficasse pior. Então, para você ver o quanto esses animais são benção, maravilhosos. E a gente, assim, literalmente, né? A Bíblia, quando fala, ela é certíssima mesmo, justo. Aquela pessoa que é correta, a Bíblia diz, ela cuida dos seus animais. Então, fica aí a lição, né? Para a gente. Até na Bíblia, tá, né? Tá sempre. Como ela falou, se você gosta do animal, aproveita e vai ajudar o nosso projeto. Nós precisamos de voluntários sem cães também. Pelo Próximo? Pelo Próximo. Esse nome é fantástico. Fantástico. A borda é tudo. É pelo e é pelo Próximo também. É, muito legal. E a gente precisa dos voluntários, como precisa financeiramente também, né? Tá aí no vídeo. Tem nosso site aí, né? Tem o site também. Pelo Próximo, arroba. Pelo Próximo, ponto com, ponto BR. Isso. E lá você pode cadastrar, faz a fichinha, é entrevistado. O animal também tem que ser castrado, né? Tanto o macho quanto a fêmea tem que ser castrado. Mas passa sempre socialização, feita de tempos em tempos. Bom, ó. E voltamos aí com vocês. Esse apoio a gente tá sabendo aí que pode dar, assim como todos os contatos das nossas convidadas. Você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo com a gente esse dia. E a felicidade. Pois ele nos resgatou do domínio das crevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse é o seu presente. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Felicidade. A gente vai pro intervalo assim, volta já. Olha, a gente vai se despedir. Esse é o último bloco. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Muito bom mesmo. Eu espero fazer outros programas para a gente continuar a convidar o pessoal a ter essa consciência, essa responsabilidade. É isso? Obrigada mesmo a todas. Não esquecendo, hein? O contato das nossas convidadas você acompanhou aí durante a entrevista, enfim. Vamos a um painel de oportunidades e aí a gente termina com a Graziele Maia cantando. É isso. Beijo no coração. Obrigada pela companhia. O governo do Acre abriu inscrições do concurso público para 35 vagas no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As inscrições vão até o dia 23 de agosto pelo site www.funcab.org. O valor da inscrição será de 87 reais. A Prefeitura Municipal de Floresta de Pernambuco lançou o edital para o concurso público que pode preencher 424 vagas para funções de níveis fundamental, médio técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.compaz.org.br A taxa varia de R$ 55 a R$ 75. Eu posso me esconder em uma grande caverna Eu posso esconder os meus atos Eu posso me esconder do mundo Mas o Senhor tudo vê Dele eu não posso me esconder Dele eu não posso me esconder Ele sabe quem eu sou Onde eu sou Conhece o meu profundo Mas o Senhor tudo vê Dele eu não posso me esconder Dele eu não posso me esconder Ele sabe quem eu sou Onde eu estou Conhece o meu profundo Se tentarem contra ti Se te fazem chorar O segredo mais profundo Eu tudo vejo Eu sou Deus Tudo vejo As noites que você perdeu Chorando tanto Por ter sido humilhado Eu tudo vejo Eu tudo vejo Eu sou Deus As noites que você perdeu Amanhã você assiste Espaço Feminino As 15h30 Porque o Senhor dá a sabedoria E da sua boca Vem a inteligência E o entendimento Provérbios 2,6 A Comissão Econômica Para a América Latina E o Caribe Revisou para baixo A projeção de crescimento Da atividade econômica Da região Em 2015 De 0,5% Para menos 0,3% E estima que para 2016 O crescimento Será em torno De 0,7% No caso do Brasil A contração da economia Deve ser de 2,8% Em 2015 E de 1% Em 2016 Na projeção anterior A Cepal calculou Que a atividade econômica Brasileira Deveria recuar 1,5% Nesse ano De acordo com a Cepal Entre os principais fatores Para essa redução Do crescimento Na América Latina E no Caribe Estão a fragilidade Da demanda interna A desaceleração Das economias emergentes Principalmente da China A valorização Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E no Caribe Mais Tchau, tchau.